Sabe aquelas festas de família? Primo da prima do sobrinho do afilhado do avô da tia de... Alguém da sua família que sua mãe te obriga a ir Você não queria ir porque você não conhece ninguém Mas você acaba indo E aí quando você chega na festinha já começam aqueles comentários Jurema, Jurema, aquela linha é a mais velha da Mary? Menina, vem cá! Eu? Tu não é a filha da Mary? Sou eu sim Nossa, nem parece aquela menina, nem parece Ela ficou bonita, né? Como é que o tempo é abençoado Nossa, tá muito bonita, parabéns Nem parece Já é aquela festa que você não conhece ninguém Mas todo mundo te conhece Aí você já vai começando a ficar meio constrangido Aí começa aquelas típicas frases de tia Que toda tia fala Nossa, Nandinha, tá uma mocinha Nossa, tá um rapaz, daqui a pouco vai passar a titia Troquei suas fraldas, menina Mais namoradinha Nossa, como o tempo passa rápido Eu te vi pequenininho Tô ficando velha Aí tem aquela tia que só te viu quando você era recém-nascido Mas ela sempre vai querer perguntar se você lembra dela Nossa, Nandinha, tá uma moça Lembra de mim, né? Tá vindo uma lembrança, tá vindo uma lembrança Aquele dia, né? Eu tinha mais ou menos 3 meses e 8 dias Não, não, minto, minto, minto Era 3 meses e 12 dias, né? A senhora foi lá em casa, né? Trocou minha prática Até rumidei na senhora, né? Claro que eu lembro Eu tava com 3 meses, tava novinha, né? Eu lembro da senhora nítida Nossa senhora não mudou nada Claro que eu lembro Aí chegou a hora do almoço Aquela comida ou que você odeia Ou aquela comida que você já comeu Tá satisfeito Mas a tia sempre vai perguntar Come mais, menina Não comeu nada Por isso tá magrinha desse jeito Quero não, tô satisfeita Satisfeita? Esse corpo aí é só osso e vento Bate uma ventaninha na outra Vai sair voando Já sei, tá com vergonha da titia Não tô com vergonha não, menina Pode comer mais É de graça Não come que é de graça, hein? Vou botar mais sim Que você quer Pior presente de tia Acho que elas combinam, sabe? O que elas vão dar? Porque sempre cueca, meia, calcinha ou pijama Acho que depois que a pessoa vira tia É uma regra, sabe? Ela só pode dar meia, calcinha, cueca e pijama de presente Porque é sempre isso Pior quando elas resolvem comentar em foto do Facebook Elas vão pegar aquelas fotos que você dá com seus amigos Ou aquela foto nada a ver E comentar alguma coisa nada a ver também Esse comentário pode ser mandando algum recado pra sua mãe, pra sua avó Ou pra uma pessoa da família que você nem tem contato Mas ele vai usar a sua foto como telefone O secretário eletrônica pra deixar um recado pra todo mundo da sua família Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Todo esse tipo de vídeos que eu fiz aqui no canal Foram situações que eu já passei Ou que alguém que eu conheço já passou Mas se você tiver alguma sugestão É só deixar aqui nos comentários Que eu vou tentar pensar em alguma coisa pra fazer também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei Antes de terminar, sem sempre me pedem Então hoje eu vou mandar mais alguns beijos Então um beijo pra Alana Vitória Pra Drica Ferreira Um beijo pra Jess Indecisa Que acho que é um canal aqui do Youtube Um beijo pra Dai Marquês Pra Ana Carla Nem eu entendo a minha própria letra Mas acho que é Ana Clara Ou Ana Carla Pra Jessica Maria Pra Larissa Silva Pra Isadora Santos Pra Gabriela Lisboa Pro Gabriel Vitor Pra Patrícia Pereira E pra Juliana Beatriz No próximo vídeo Eu mando um beijo pra mais algumas pessoas Um beijo pra todo mundo que tá assistindo E até o próximo vídeo